Olá, eu sou a Ariane Torres e vou te ensinar esse Grinch de Natal Amigurumi que eu fiz com o cisne de primeira double e agulha de crochê de 4mm. Nós vamos começar pelo braço e eu faço oito pontos baixos no anel mágico. Fecho o anel mágico e trabalho até a oitava carreira com oito pontos baixos. Coloco o enchimento somente na metade da peça e aí eu fecho essa abertura com três pontos baixos. Arremato, tiro o fio de marcação e trabalho outra peça exatamente igual a essa e vou reservar. Agora, vamos começar o corpo. Eu começo pelas pernas com seis pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira eu faço seis aumentos e fico com doze pontos e vou trabalhar doze pontos até a sexta carreira. A primeira perna eu arremato, a segunda eu não arremato porque eu já vou seguir com o mesmo fio fazendo a união. É só trabalhar os doze pontos de uma perna, continuar a carreira e trabalhar os doze pontos da outra perna, totalizando vinte e quatro pontos baixos. Vou seguir trabalhando vinte e quatro pontos até a décima terceira carreira. E aí, na carreira quatorze, eu vou prender o braço na lateral com três pontos baixos. Você vai pegar o braço juntamente com o corpo e fazer o ponto baixo normalmente. Na sequência, nós temos a primeira carreira de diminuições que vai formar o pescoço. E depois, vamos aumentar até chegar em trinta pontos, que vai ser a largura máxima da cabeça. E vamos trabalhar por seis carreiras. E a partir da carreira vinte e cinco, nós vamos fazer diminuições pro fechamento da cabeça. Essas diminuições são três a cada carreira, então, você acompanha aí a receitinha que está postada no feed pra não se perder. Uma dica é bordar os detalhes dos olhinhos antes de colocar a trava, fica bem mais fácil. E eu também já aproveito pra bordar sobrancelha, boquinha, tudo que você quiser antes de colocar o enchimento acrílico. Eu separo somente um fiozinho do de primeira na cor preta, e assim você consegue mais detalhes no seu bordado. Bordo com agulha tapestre número dezoito. O cachecol é feito em fio conduzido, e eu coloquei três pontos altos, sendo que a subida é considerada como um ponto, e eu faço somente duas correntinhas na subida. E aí, eu vou conduzir. Aí, eu estou trabalhando em vermelho, eu conduzo o fio branco por dentro dos pontos. E na minha última laçada na cor vermelha, eu finalizo com a cor branca pra seguir pra próxima carreira. Subo duas correntinhas, viro e repito esse processo por 25 centímetros. Eu comecei com a cor branca, e eu também finalizo com a cor branca. O chapéuzinho é opcional, vocês podem fazer seguindo a receita que eu disponibilizei aqui no feed. Começo pela parte branca, mudo pra cor vermelha, e depois faço o barradinho também na cor branca. E aí, é só posicionar na cabeça do seu grinch e colocar o cachecol no pescocinho dele. Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho